Música Muito bem, pra você que está sintonizado conosco, o debate especial de hoje, do Vejam Só, é sobre a questão da doutrina trinitariana versus a doutrina unicista. A segunda bíblia, são três pessoas em um único Deus, a versão trinitariana, ou um Deus em três formas, a versão unicista. Representando o pensamento unicista, está conosco o pastor José Evangelista, ministro da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, aliás, o presidente da denominação aqui no Brasil. E ele vai fazer a primeira... É São Paulo, só. Ah, é São Paulo? Em São Paulo. Ele vai fazer a primeira pergunta para o missionário Jamiar Soliveira, que hoje representa aqui o pensamento trinitário, ele que é integrante da Igreja Assembleia de Deus, teólogo, apologeta, escritor, jornalista, sei lá mais o quê. Então, vamos lá. Pastor José Evangelista, só a primeira pergunta. Pastor, dentro da sua linha de raciocínio, como representante da trindade, o senhor crê que a trindade é o Deus da Bíblia? O Deus trino? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. Três minutos, missionário. Poderia repetir? Dentro da sua linha de raciocínio, como representante da trindade, o senhor crê que a trindade, o Deus trino, é o Deus da Bíblia? O senhor quer saber por que ele crê? É. Sim, eu creio que sim. Eu não apenas creio, mas é possível demonstrar isso de forma farta nas Escrituras. Eu, na apresentação, usei o termo Elohim. Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus. A palavra Deus, nas Escrituras, no Antigo Testamento, é uma palavra polissêmica. Ela é aplicada por mais de 2.500 vezes. E ora se referindo ao Pai, ora se referindo ao Espírito Santo, ora se referindo, inclusive, ao Filho, é esse termo hebraico Elohim, que é um termo plural. No hebraico, há dois nomes, há duas palavras para Deus, Eloá ou Elohim. Eloá é no singular e Elohim está no plural. Todos os especialistas, os principais linguistas da história, inclusive os judeus, entendem que, por si só, o termo Elohim não diz muita coisa. Mas ele, em combinação com o contexto das Escrituras, quando diz assim, No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Criar, o verbo criar, bará, no hebraico, ele está no singular. Mas o sujeito Elohim está no plural. Bem, há um paradoxo, há um problema sério isso para o monoteísmo judaico, principalmente se nós compararmos esse termo hebraico Elohim com outros textos bíblicos, como, por exemplo, Gênesis 1, 27, que diz assim, Façamos, o verbo fazer no plural, Façamos o homem a nossa imagem, pronome possessivo, também na primeira pessoa do plural. Flexionado, o verbo, a primeira pessoa do plural, o pronome possessivo, a nossa imagem, a nossa semelhança. Depois, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 22, Deus, falando do homem, após a queda, diz assim, O homem é como um de nós. Pronome possessivo, também flexionado na primeira pessoa do plural. Não está no singular. Depois, você vai lá para Gênesis, capítulo 11, versículo 7, por ocasião da corrupção do gênero humano, aí Deus aparece dizendo, Eia, desçamos o verbo descer e confundamos o verbo confundir também no plural. Bem, como é que os teólogos, os rabinos judeus entendem isso? Não entendem. Criaram uma teoria chamada plural majestático, ou plural de majestade para se designar a grandeza de Deus, mas não resolve o problema. Então, a base da trindade, ela é linguística, nas escrituras. A começar daí. Tá bom. Seu tempo acabou, obrigado. Passou a José Evangelista, o senhor pode comentar a resposta do missionário Jamierson, com três minutos também. O pastor afirmou que o Deus trino é o Deus da Bíblia. A palavra de Deus afirma que o Deus da Bíblia é Jesus, que Ele é o Deus Criador. A Bíblia diz que Ele estava no mundo e o mundo foi feito por Ele e não por eles. A palavra de Deus diz em Colossenses 1, versículo 15, que Jesus é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas, nele, não neles, foram criadas todas as coisas visíveis e invisíveis. E a Bíblia diz que Jesus é a verdade. Então, nós cremos que Jesus é o Deus Criador. Não tem dois Deus Criadores, só tem um Deus Criador e esse é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o Pai da Eternidade. Isaías, capítulo 9, verso 6. E não tem dois Pais da Eternidade, só tem um Pai da Eternidade. A Bíblia diz que Jesus é o Deus bendito eternamente, amém. Não tem lugar para outro. Romanos, capítulo 9, verso 5. E Jesus diz, se não creio que eu sou, vou morrer nos seus pecados. Quem é Jesus? Ele é tudo o que a Bíblia diz a respeito dEle. Porque a Bíblia não dá testemunho da Santíssima Trindade. A Bíblia dá testemunho de Jesus. Jesus diz, examina as Escrituras, porque nelas tem a vida eterna, ela dá um testemunho de mim e não de nós. A Escritura de Gênesis Apocalipse dá testemunho de Jesus Cristo. Os profetas deram testemunho de Jesus Cristo. Atos, capítulo 10, versículo 43, dele, de Jesus, todos os profetas dão testemunho. Que por meio do seu nome, todos que nele crêem, recebem remissão dos pecados. Como o irmão fez uma citação de Moisés, Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nós não cremos que Deus falou com outro Deus. Porque Deus não conhece outro Deus além dele. Está escrito na Palavra de Deus, no capítulo 43, de Isaías, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor ao meu servo, a quem escolhi, para que eu saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo. Que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Nós ficamos com as Escrituras Sagradas. Muito obrigado, pastor. Só que agora é a vez do missionário, Jamieson, fazer a primeira pergunta dele. E a palavra Elohim é plural de atributos, não de pessoas. Tá bom. Vamos lá, ministro.